Música Hello my friends do oitavo ano, então vamos dando continuidade aos nossos conteúdos de língua inglesa, certo? Bom, vamos para a nossa page number 7, tá bem? Onde nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre os games, os jogos, as brincadeiras E aí, quero que vocês agora deem uma olhadinha para mim, tá? Na nossa question number 1 e marquem para mim as seguintes informações, certo? Nós já vimos essas informações, nós vamos apenas reprisar basicamente What factors influence the way kids play the game, kids play in the games they know, ok? Quais os fatores que influenciam as crianças? Então a gente tem aí várias informações, certo? Que podem ser cultura, ok? Podem ser as situações sociais e econômicas, pode ser o clima, não é? Pode ser o ambiente, pode ser a segurança, enfim E aí, olha só, vocês vão fazer um breve skimming, ok? O que é um skimming, teacher? Skimming é dar uma olhada rápida no texto e tentar responder perguntas baseadas nessa olhadinha que vocês deram rapidinho, ok? Então o que a gente tem aí? Olha só Look quickly at the texts on this page and on page 8, tá? Vamos olhar rapidamente, tá? Para a página 8 e para aqui este texto e para o texto da página 8, ok? Vamos discutir as seguintes informações Letter A, na letra A What are the texts about? O que os textos estão falando, certo? Eles vão falar sobre brincadeiras tradicionais em outros lugares What countries are mentioned at? Quais são os países que são mencionados, ok? Neste joguinho Não, neste texto, certo? Perdão E depois na letra C nós temos What are the names of the games? Quais são os nomes dos jogos que estão sendo descritos, ok? Então nós vamos ler Fun games from around the world Certo? Que são os jogos ao redor do mundo E nós vamos falar de dois países, ok? E quais as brincadeiras? Quem pode brincar, certo? E como é que funciona? Let's go Então, olha só Basicamente, né? Porque vocês vão precisar ler as informações Mas na Grécia nós temos a brincadeira das estátuas Onde as crianças geralmente vão ao museu, não é? E aí quando elas voltam ao museu elas vêm inspiradas, certo? Por algum personagem dos tempos antigos Na Grécia a gente sabe que é muito rico em história antiga, não é? E as crianças vão ao museu e quando voltam Voltam extremamente animadas, interessadas, não é? E aí acima dos quatro anos as crianças começam a brincar de estátuas, certo? Onde o importante desse jogo é não se mexer Todo mundo sabe, não é? A brincadeira da estátua é bem legal E também no outro país que fica na África, chamado Gana Tem a brincadeira do Pilolo Tá? E aí algumas partes rurais de Gana Que fica no oeste africano, certo? As crianças elas não tem muita escolha de brinquedo Então é um pouco limitado, certo? No entanto, elas encontram maneiras bem diversas Ok? De se divertir Ou seja, então elas arrumam brincadeiras onde elas possam estar em grupo Certo? Onde elas possam compartilhar juntas esses momentos de diversão Bom, a partir dos seis anos, não é? A partir dos quatro anos Em seis jogadores as crianças começam a brincar o Pilolo Certo? Que é onde tem um líder designado Ok? E aí ele determina uma linha de chegada E esse líder ele vai esconder moedas Não é? As crianças tem que encontrar É como se fosse um caça-palavras Né? Um caça-tesouro, perdão Um caça-tesouro Que nem como nós fizemos ano passado na escola Não é? Com as caixas de chocolate Bom, então O líder ele esconde as moedas Certo? E aí as crianças saem a procurar E aí quando ele grita Pilolo É porque está valendo Não é? E aí pode sair procurando as moedas Que as crianças vão encontrar na brincadeira Quem encontrar mais moedas Obviamente ganha mais pontos E aí vocês vão ler pra mim Essas informações direitinho Certo? E para a nossa questão de número três Vocês vão me dizer Se essas informações que estão aí Sobre o jogo Elas são verdadeiras ou falsas Certo? Temos duas informações que são verdadeiras E temos duas informações que são falsas Mas vocês que vão me dizer isso Tá bom? E aí a gente vai pro nosso looker up Ok? Onde eu darei pra vocês As palavras Certo? Que tem significados parecidos E quero que vocês coloquem cada uma Das palavras que eu vou dar No seu devido lugar Pra isso vocês precisarão Obviamente fazer uma pesquisa Tá bom? Mas tenho certeza que vocês vão conseguir Certo? Então darei as palavras pra vocês E aí juntos nós vamos realizar Essa atividade E na sequência já tem o nosso tópico de gramática Let's go! Ok my friends Então para que nós possamos dar prosseguimento Ao nosso conteúdo Tá? Para a sessão looker up Tomem nota destas palavras Nós temos personagem Nós temos inspirador Nós temos as palavras espalhar-se Juntar Temos aqui a palavra firme Temos aqui a palavra firme Ok? E temos também a palavra cronometrista Ok? Cronometrista Então com base nessas palavras Que vocês acabaram de ver Vocês podem tomar nota Tá? Vocês vão procurar pra mim Aqui embaixo na nossa sessão Looker up Quais são as palavras que são relacionadas A essas que eu acabei de mostrar aqui pra vocês Certo? E aí nós vamos para o nosso tópico de gramática Que são os quantifiers Certo? Que começam aqui na página 8 E vão à página 9 Certo? Onde nós temos essa finalização E aí teremos o nosso próximo exercício Tudo bem? Então vamos lá para a nossa próxima parte O nosso próximo tópico Let's go! Ok my friends Então dando continuidade aos nossos conteúdos Certo? Nós vamos para o check it out Com os quantifiers Vamos começar com dois quantifiers Que são o some e o any Ok? Bom Para o some ou any Nós temos as seguintes informações Tá? Nós vamos utilizar os quantifiers Como o some e o any Para dar informações Sobre o número de alguma coisa Está escrito aí na questão number one Da página número 8 de vocês Lá no check it out Tá bom? E aí nós temos alguns exemplos Ok? E aí na sequência Vamos relacionar os quantifiers Aos usos deles Certo? Então nós temos as palavras some Ou any E vamos relacionar da seguinte forma Some Nós vamos utilizar Ok? Para falar sobre uma certa quantidade De algo Ok? Sem saber acerto O montante daquilo O quanto temos No total valor Ou na realidade Ok? Então para a palavra some Nós vamos relacionar Ok? Lá nos nossos parênteses Com a letra a aqui embaixo Logo Utilizaremos b Aqui em cima Certo? Para n Que quer dizer Nós utilizamos o n Ok? Para falar sobre Um total Todas as pessoas Ou coisas Na situação Certo? Então quando eu quero falar Todas as pessoas Quando eu quero falar Todas as coisas Eu utilizo o n Se eu quero ser mais específico Sem saber O valor exato Sem saber o monte exato Aí eu digo some Certo? Parece um pouquinho complicado Mas a gente vai esclarecer Isso mais aí na frente Tá bem? Olha só Nós utilizamos o some E o any Nas sentenças Afirmativas Ok? Mas nas sentenças negativas E para perguntar questão Nós geralmente Utilizamos apenas o any Certo? Então No geral Nós teremos mais Essa forma Ok? Nós temos o some E aí vocês podem tomar nota No material de vocês Temos o some Para a forma afirmativa E temos any Para a negativa Ou Interrogativa Certo? Some Ou any Ok? Então Temos ali alguns exemplos Não é? Na forma afirmativa A gente pode usar tanto Some Quanto any Mas nas negativas Não é? E também para fazer perguntas Geralmente Normalmente Utilizamos o any Tá bom? E aí Na sequência Vai aparecer uma palavrinha nova Que nós vamos utilizar Que é o many Certo? Olha Uma palavra nova aí Para o nosso vocabulário Many Ok? Que significa muito Muitas Muitas Ou muitas Certo? Olha só Vamos analisar as seguintes sentenças E vamos escolher As respostas corretas Certo? Baseado no many The game is repeated as many times as energy allows O jogo é repetido quantas vezes a energia permitir Ok? Depois Korean children celebrate many festivals throughout the year E depois This is a popular game played in many Australian preschools and kindergartens Ok? Bom Nas três frases então Nós percebemos que tinham Tivemos, não é? O uso do many E aí Nós vamos marcar as seguintes informações Na letra A Many can be used with singular or plural nouns Vamos observar Depois de many Certo? Nas três frases As palavras que se seguiram Elas eram todas no singular ou no plural Ou havia singular e plural Tá? Nós devemos levar em consideração Que na frase Australian preschools Em que they got this Ok? É um termo composto Certo? Então para plural Então Certo? Many Só pode ser utilizado para a forma plural Não podemos marcar como correta a letra A Certo? We only use many with singular nouns Certo? Se nós não podemos utilizar na forma singular Obviamente também não marcaremos a letra B Para a letra C We only use many with plural Então olha aí a primeira informação correta Só podemos utilizar o many Para a forma plural Certo? Para a forma plural Nós temos o many Depois Many is used with countable nouns Tá? O many só vai ser utilizado com pronomes contáveis Substantivos contáveis Ok? E na letra E Nós temos many Is used with uncountable nouns Ok? Many é usado com substantivos incontáveis O que não é verdade Tá bem? Então Apenas a letra C E a letra D Que são corretas O many Só pode ser utilizado na forma plural Ok? E ele só pode ser utilizado com pronomes contáveis Certo? Olha só Tomem nota Many Apenas para a forma plural Ok? E aí Nós temos ali o countable nouns Certo? O que é countable nouns? São aqueles Ok? Que tem as formas singular e plural Por exemplo Uma estátua Duas estátuas Um tomate Dois tomates Ok? Que eu posso contar Que pode ser contado Tá bem? Por exemplo A palavra água Eu tenho um pouco d'água Eu não sei dizer quanto de água Eu tenho uma água A não ser que eu possa dizer Eu tenho um copo d'água Certo? Mas aí a água O açúcar O arroz A areia Nós não temos como contar Né? Então eles não são substantivos contáveis Como ao contrário Por exemplo De maçãs De tomates De carros De pessoas Enfim Tá bem? Então olha só Na sequência Temos a palavra Much Ok? Much Much é uma palavra Que vai representar Né? Que vai servir de auxílio Para tudo o que o many Não representa Então much Vai ser para a forma plural Para a forma singular Ok? Olha aí Much Para a forma singular Eu tinha many Para a minha forma plural Certo? E agora eu tenho much Para a minha forma singular E aí Lá na página de número 9 Nós temos uma tabelinha Que nós vamos completar juntos Ok? Quero que vocês prestem bastante atenção Para mim agora Porque junto com o much E o many Certo? Com o sum E com o many Nós temos também o no E nós temos o a Que são duas Né? Dois elementos Que vão fazer Muita Vão ter muita serventia Ok? Aqui no nosso material Bom Então a gente vai começar Quero que vocês completem Para mim Ok? How many coins Are there? Quantas moedas Nós temos? Então nós vamos completar A primeira tabela Tá? A primeira coluna Da nossa tabela Com as seguintes informações No N A E sum Ok? Para a nossa primeira coluna Nós vamos completar Com essas informações Que nós temos Bem aqui No N A E sum Certo? Essas palavras aqui Elas significam Sempre que nós estamos Trabalhando Com objetos Que podem ser Contados Que podem ter A forma no plural Ok? Agora Vamos para A segunda parte Onde nós vamos Completar Ok? Da seguinte forma E faltou ainda Many e much Ok? Então Do outro lado Nós vamos completar Com as palavras Que são para Incontáveis Ok? Então nós temos Cantible nouns Aqueles substantivos Que podem ser Contados E temos Uncantible nouns Ok? E vocês vão Completar Na tabela De vocês E aí No nosso ambiente Virtual Tá bom? Nós vamos Realizar As questões De número 1 E número 2 Onde vocês vão Circular Para mim Tá? Na questão De número 1 Qual é a palavra Correta E na questão De número 2 Utilizando Some Any Many Much A Ou And Nós vamos Completar Certo? A nossa última Questãozinha aí E a gente para O nosso conteúdo Na página 10 Na questões Nas questões Número 1 E número 2 Espero que vocês Estejam todos bem Students A gente se vê em breve Bye 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 bye